Aqui numa escola importante aqui de São Paulo, uma daquelas que estão entre as top 10 no Enem, então todos os pais sonham em conseguir uma vaga, uma fortuna mensalidade, mais de 3 mil reais a mensalidade por mês de uma criancinha pequena, e a gente sabe que muitas famílias não ganham isso juntando todos os membros da família, e um dos sonhos dessa mãe é que estudasse nessa escola, e aí achando que era o melhor para o seu filho, e o meu pacientinho era bem bebê, então ele entrou no berçário, e conforme ele foi crescendo, com dois anos, ele recebeu o diagnóstico, nós vimos vários sinais, sintomas, a escola foi falando para a mãe uma série de questões, e eu fui lá para ensinar a professora estratégias para ela estimular, cuidar, mediar a interação social, aproveitar, e eu super feliz e empolgada desse meu jeito de ser, e falando um monte para a escola, e a escola sempre assim, uhum. Que bom que você veio. Uhum. Que bom que você está aqui, né? Ah, isso não, você fez aquilo que nós combinamos? Ah, não deu para fazer, não deu para, não dá, ele não quer ficar na roda, ele quer ficar lá no cantinho com os livros, só que ele ficava com os livros estereotipando, mexendo nas folhas, fazendo autoestimulação, mexendo nas figuras só para se autoestimular, desreguladamente. E aí eu pedia uma série de coisas, e aí falava, podemos fazer isso ali, agora não, não, agora eu não posso, porque eu tenho uma turma aqui com tantas crianças e eu não posso fazer isso. Deu certo aquela estratégia? Não, não consegui fazer. E aí, um belo dia, de tanto eu lá empolgadamente, tentando insistir por meses, a mãe, a mãe não, a diretora me chamou, dizendo, Maíra, acho que você não está entendendo, não é interessante para a nossa escola ter o seu paciente, porque lá na outra unidade dos grandões, ele vai ter que fazer simulados e prova do Enem, e ele vai abaixar a nossa nota do Enem. E aí, a nossa escola vai perder pontuações no ranking. Então, nós achamos, aquela velha história, né, não sei se vocês já passaram por isso, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se alguém já passou por isso, e daquela história, assim, talvez tenha escolas menores que sejam mais preparadas, nós não temos os recursos que o seu paciente precisa, aquelas desculpas esfarrapadas que a gente vê, que elas querem, ó. E aí, eu fiquei arrasada, assim, porque eu não esperava nunca, muito, assim, inocente, eu jamais imaginei que uma escola pudesse ter essa mentalidade. E aí, eu vi que, na verdade, as escolas, ou algumas das escolas, que são tão pontuadas aí nos rankings do Enem, são pontuadas porque excluem pacientes, excluem crianças que têm uma dificuldade, ao invés de... Então, os pais pensam que a escola é boa porque ensina, mas, na verdade, ela é boa porque ela elimina quem não é nota 10. Isso ainda acontece, Letícia? E por que que isso acontece? Por que que é tão difícil? Olha, dói muito o meu coração em ter que admitir que isso ainda acontece. E dói, e dói muito. E acontece nas duas versões, tanto a escola que exclui, quanto o professor que não busca a informação e que não inclui esse aluno dentro do ambiente escolar. Isso não acontece só aí, aqui também acontece. E eu digo que eu levanto as minhas manguinhas e eu vou pra cima. Eu brigo por esse pacientinho, porque a escola, ela quer números, ela quer que o aluno seja bem pontuado lá no vestibular, pra eles botarem aquele outdoor bem lindo com índice de aprovação. Fulaninho de tal, medicina não sei onde, meu! Exato. Grande coisa, né? Ela educa pro processo de vestibular, não pra vida. Mas eu vejo, eu trabalho muito com formação de escola, com capacitação de professores, com formação, né? Eu vejo que essa mentalidade, ela tá mudando. Pouco, mas ela tá mudando. Cada vez mais as crianças autistas estão indo, sim, pro ensino regular, sem estarem em escolas especiais, como era antigamente, como muitos diretores, como muitos mantenedores querem que seja. Então, as famílias estão se empoderando mais, porque é direito da criança autista estar na escola regular. Então, esse professor, essa escola, tem que estar apta pra receber. Música Música Legenda Adriana Zanotto